O que é isso, Juliana? Aqui, 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 tá? Peraí, Juliana, é possível que você não consegue ficar com esse pescoço parado? Que saco, cara! O que é que óbvio? A única pilha do seu único neurônio, acabou? Ah, Fábio Filho, eu tomei com vários poses que existem, aí você vai botar logo essa. Assim, eu tô ficando meio papuda. Eu não tô acreditando que eu tô tirando uma foto de graça pro seu book e você ainda reclama? Fica assim. Ah, vamos brincar, vamos brincar. Como é que o infeliz me perde um gol desse? Até minha avó botava pra dentro. Puxa, o Flamengo tá te deixando nevroso hoje. Ah, não é pra deixar? O jogador é um lance desse? Rápido, curto. Esse time não articula, não adianta. Não consegue chegar na área. É uma agonia. Chega e faz isso, chuta tudo errado. O Goiás só me dá alegria, viu? Ah, olha só. Ai, que romance de novo. O cara chuta olhando pra bola, assim não dá não. O jogador de futebol tem que ser igual ao Netlogger, sabia? Ele tem que fazer o trabalho sentindo só, tem que saber tudo de cor. Tem que olhar o campo, o time, os jogadores, os espaços. É verdade, jogar no espaço vazio. Olha o Goiás, rapaz. Ele entra em campo, ele já entuba e pronto. Olha lá, de novo. E vê, cara, esse Pedro Ivo levou a Mônica aonde, hein? Vai, ó, ó, o Engomadinho. Não sei, né? Vai, cara. Ah, ó, esse cara é casado, hein? O Romão me falou é casado. Segura a bola, esse cara. Não, é divorçou. Não, aqui. Não dá. Olha, como é que tu deixa tua filha sair com um cara recém-divorciado? Sabe o que recém-divorciado quer? Quer é descontar. Chuta, desgraçado. Não, sabe o que que é? Não. Eu aprendi, desde que a minha filha tinha dois anos, a não me meter com ela. Uma vez ela queria comer um chocolate, falei que dava dor de barriga. Ela berrou tanto, berrou tanto, os seguranças chegaram e bateram em mim. Deus me livre. Ih! Mas tu seca, hein? Não, o que que eu vou fazer? O cara não tá com a narleta. Ele tá errando tudo hoje. Por que não era pra esse Pedro Ivo já ter voltado com a Mônica, não? Não, eu lixo. Oi. Ah, esse Flamengo já dançou hoje, viu? Ah, irmão, você não tem que amanhã cedo, logo, fazer aquele, hum, aquela coisa do chá xixim lá pra fazer a tomada com o sol? Não, não. Vamos ver esse filminho que vai rolar agora. Tem aquele ator que tu gosta, o Van Damme. Ah, eu gosto muito do Van Damme. Ô, Milton, tá acordado? Tô. Tá pensando naquilo? Depois que eu me separei da série, eu só penso naquilo, cara. Eu não tô conseguindo dormir, não. Tá bem, com esse calor? Olha só. A piscina deve estar geladona, vamos nessa? Haha, só se for agora. Então vambora. Vamos lá. Ah, meu Deus, me dá uma malha massa aqui, vai. Vai, 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 vai. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse, vai, eu não fui. Não, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo comigo. Ele usa chinelo. Ai.